Se liga aí Eu quero ver se essas meninas hoje vai mamar gostoso Porque os moleque é bom, 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 bom Vou te levar pra minha casa e tu fica angostada Porque os moleque é bom, 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 bom Não se ilude não, tá? Nós é bom, mas não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando, burrando Burrando com teu batom, mas nós é bom, nós não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando com teu batom Nós é bom, mas não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando com teu batom Eu quero ver se essas meninas hoje vai mamar gostoso Porque os moleque é bom, 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 bom Eu te leva pra minha casa e tu fica angostada Porque os moleque é bom, 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 bom Não se ilude não, tá? Nós é bom, mas não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando, burrando, burrando com teu batom Mas nós é bom, mas não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando com teu batom Mas nós é bom, mas não é bom, bom Hoje quero ver minha pica burrando com teu batom A novinha chegou, do nada me abraçou Sussurrou no ouvido, me pedindo beijo Mas eu só quero curtir, gosto de pouco falar Tá na boca do povo, pegue não se apega Nós é fogue-te manda-la, nós é fogue-te manda-la-la Escola-la-na-na-saben que olha mais que tu vai Nós é fogue-te manda-la, nós é fogue-te manda-la-la Escola-la-na-na-saben que...